Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e todas. Vocês não sabem como eu fico feliz de ver essa sala lotada, mas se precisar a gente pega outras cadeiras para sentar mais gente. A nossa ideia não é fazer uma aula, a nossa ideia não é fazer um seminário, a nossa ideia é fazer um papo bastante informal, porque nós do SEATS temos acompanhado um número razoável de empreendimentos socioambientais, alguns que a gente conhece desde o nascimento, alguns que a gente quase fez o parto. E a gente acha que está chegado o momento de a gente começar a se preocupar com os desafios de gestão para dentro da casa. Eu acho que até o momento a pesquisa, principalmente a pesquisa acadêmica, vem muito preocupada com os grandes desafios para esses negócios se colocarem em pé. Então, como buscar investimento, como fazer o modelo de negócio, como se relacionar com diferentes stakeholders, mas então, gente, prosseguindo na minha explicação, eu e Greziella, junto com a equipe do SEATS, temos ficado um bocado preocupados com o que está acontecendo por dentro. Existem desafios para a consolidação de qualquer empreendimento, esses desafios são diferentes conforme o perfil do empreendedor, da equipe que ele compõe, etc. Mas a gente está vendo alguns desafios que se repetem. Nós duas somos provenientes da área de gestão de pessoas aqui da FEA. A gente começou a carreira trabalhando como gestão de pessoas, tivemos consultoria de gestão de pessoas, que talvez pela boca torta pelo uso do cachimbo, ou pela frequência com que a gente observou problemas de gestão de pessoas, a gente disse, olha, a gente tem que começar a discutir desafios de gestão e, dentre eles, vamos eleger ou de gestão de pessoas, onde a gente consegue navegar com mais tranquilidade em termos teóricos e em termos de vivência. E temos feito isso, recentemente o ICE está fazendo um livro sobre negócio de impacto, então nós nos encarregamos de trabalhar o capítulo de gestão de pessoas, ou seja, faz alguns meses, se não alguns anos, que a gente já está focada nessa questão. E aí surgiu uma oportunidade muito boa. Há um ano e meio atrás, o Carlos, que foi o meu orientando de mestrado profissional, fez uma dissertação, aquele nosso curso, que ganhou o prêmio ICE. E aí, quando ele ganhou o prêmio, eu, orientadora, também ganhei o prêmio. E o prêmio consiste numa verba que a gente deve usar na nossa educação, né, Carlos? Você já usou a sua? Já. Já? A sua educação? Sim, na faculdade, eu não posso falar o nome que não foi aqui. A gente teve mais duas premiadas, tanto a Laís como a Rio de Janeiro, que também usaram essa prêmio. Exatamente. E é muito importante, e eu parabenizo o ICE, porque num país onde a gente tem pouquíssimo recurso para pesquisa, o prêmio é uma forma de estimular as pessoas a pesquisarem e de reconhecer a importância da pesquisa, principalmente num campo de conhecimento tão emergente, tão novo, onde a gente ainda não tem casos suficientes para fazer comparações, para fazer análises mais profundas, né? E eu fiquei pensando, né, do alto dos meus 72 anos, ontem completados, onde que eu vou me educar? E aí resolvi que essa verba do prêmio seria usada para a gente fazer um encontro onde o coletivo se educasse, mas se educasse não de uma forma magistral, né? Se educasse na troca, na troca de conhecimento, no compartilhar experiências, no compartilhar opiniões, né? E então nós temos esse espaço físico, né? Sob a égide da fé ao USP, temos esse espaço afetivo, né? Que nos une para a gente debater junto quais são esses desafios, né? E como alguns já estão buscando soluções ou estruturando soluções para esses desafios e o que os nossos professores podem comentar a respeito disso? Podem nos ajudar ou podem colocar mais pontos de interrogação na nossa cabeça. Então, para início de conversa, eu quero apresentar o professor Wilson, da área de gestão de pessoas, o professor André Luiz Fischer, que eu tenho a honra de ser a irmã mais velha dele, e eu tenho a honra de ser a irmã mais velha dele. E eu tenho a honra de ser a irmã mais velha dele. E eu tenho a honra de ser a irmã mais velha dele. Faz mais de 60 anos e eu sempre faço questão de lembrar que quando ele tinha 10 a 12 meses, ele subiu em cima do meu boneco e quebrou o boneco. É uma dívida sexagenária. Muitas coisas nos unem, inclusive, isso. E até hoje ele não me deu um boneco de presente. Quero, não preciso apresentar para vocês a professora Greziato, que é essa filha mais velha que a vida me deu. Não me deu um boneco nenhum. Pelo contrário. A minha sorte é quando você vem, né? Verdade. Porque senão ela se volta tudo para mim. Então, vocês conhecem muito bem o Greziato. É a pesquisadora do campo que tem produzido trabalhos extremamente sérios e que tem esse papel de uma animadora do campo, né? Então, eu quero passar a palavra a Greziato e, em seguida, eu vou explicar como que a gente imaginou esse trabalho aqui essa manhã. Você só apresenta a professora? Já apresentei, não é, professora? Nós convidamos também a professora Ana Carolina, que vai chegar mais tarde, porque ela estava convocada para uma reunião que ia acontecer ontem. E aí as pessoas simplesmente desmarcaram e marcaram para hoje. Então, ela está aqui na casa e vai chegar logo que a reunião estiver terminada. O mesmo aconteceu com a professora Zilma Borges, da FGV, que já tinha confirmado a presença dela e, infelizmente, ontem ela foi convocada para uma reunião como coordenadora que ela é e ela não pode deixar de ir à reunião. Só que ela não vai conseguir chegar da FGV aqui, né? Ok? Mas eu vou ser bastante breve, porque se eu chegar a Rose e eu, se deixar, a gente fica às quatro horas, né? A Paula André, você... E ela, você, né? É só um pouco do histórico, assim, e por que deste debate, né? E eu acho que retomando o que a Rosa comentou do capítulo que eu menti, né? Eu também, muito interessante, quem escreveu, foi muito interessante porque a gente escreveu há oito anos, na verdade, né? A gente teve a participação tanto do Mauro Romano, da Geek, né? Do Valentim, né? Que é aqui. E, para a gente, foi muito rico porque foi uma forma da gente ter o acadêmico com o prático escrevendo sobre a especificidade de gestão de pessoas em negócios de impacto. Quer dizer, o que era tão diferente, né? A gente já tinha tido, também, o privilégio de escrever um capítulo há mais de dez anos sobre especificidade de gestão de pessoas em organizações da sociedade civil. A gente tem ex-alunos nossos do Uniei, era um tema que a gente também discutia o que é diferente de você fazer gestão de pessoas numa ONG. E a gente viu que tem especificidades do negócio de impacto que não é de eles importarem aquilo que, eventualmente, está dando certo numa organização tradicional, numa empresa tradicional. O que que estes negócios podem, também, contribuir para que as grandes empresas aprendam na dinâmica desses negócios de impacto. Quer dizer, a gente inverta essa lógica de que é a organização menor que aprende com a dinâmica de uma maior. Enquanto que uma grande corporação não tem que aprender com essas organizações que estão ainda se consolidando e têm seus desafios de acordo com o estágio de desenvolvimento. Então, a gente fez questão também de compor aqui, convidando diferentes olhares, pessoas que tragam a perspectiva de um fundo como o Giba, de uma aceleradora como o Gamauri, e de empreendedores que estão numa fase, às vezes, mais inicial, depois uma fase mais de escala. E a gente vê que são desafios também diferenciados. Então, acho que essa era a rodada de a gente poder, justamente, ter nesta mesa um diálogo entre as pessoas que estão na prática, tendo esses desafios, e que a gente pudesse, depois, dialogar com o grupo nessa plenária. Como que a gente pensou? Primeiro, a gente fez lá com a equipe. Tracar, Raquel. Eu acho assim, você não fica ocupando a porta. Nós fizemos várias reflexões com a equipe do SEATES, conversamos, aí, ao longo das últimas semanas com várias pessoas, né? E a gente acabou fazendo um certo brainstorming de perguntas ou temas que a gente acha que podem estimular essa conversa. Então, a nossa ideia é fazer dois grupos, o primeiro já está aqui, de pessoas com experiências diversas. Então, no caso, nós temos empreendedores, nós temos um misto de empreendedora aceleradora, porque a Maury teve que empreender, né? O Giba também teve que empreender a Vox, mas ele vem, assim, muito na percepção de quem investe nos empreendimentos, né? A Júlia, outra empreendedora. O Rodrigo, trabalhando recentemente num negócio de impacto, mas com uma longa experiência de gestor de recursos humanos em grandes corporações, né? Então, constituímos esse primeiro grupo. Num segundo grupo, nós vamos chamar outras pessoas que a gente convidou para debater, como o Valentim, como o Gustavo, como o Jonas, né? E a ideia não é vocês, outra vez, contarem como eu comecei o meu negócio. Nem a gente vai entrar. Nem a gente vai entrar. Quem não sabe, vai depois procurar no site, ok? Mando no gravador. A ideia, assim, vocês discutirem uns 30 minutos aqui sobre desafios enfrentados com este foco, na gestão de pessoas. Para isso, a gente formulou, assim, algumas questões, mas não é para responder as questões. É mais assim, para orientar o que vocês, o que a gente acha que vocês poderiam nos responder, Júlia. São questões genéricas de problemas que a gente sabe que já aconteceram ou que podem vir a acontecer. E aí, o relato de vocês é muito mais nesse sentido do que aconteceu com vocês. Durante esses dois grupos, cada um vai levar 30, 40 minutos de discussão, a audiência participa como observadores, os professores são nossos observadores, né? E, depois de um coffee break para restaurar as forças, a gente volta e abre em cima desse debate. Quem quiser fazer anotações, ou mesmo quem quiser fazer post-its, né? E colocar, grudar post-its para lembrar de coisas importantes, tá? Fiquem à vontade. Mas o importante é a gente dar esse espaço dos primeiros 30, 40 minutos, para esses dois grupos, de uma certa forma, nos alimentarem, seja com fatos, situações, seja com reflexões, seja com soluções que vocês encontraram. Não se atenham apenas às questões colocadas, ok? Então, vamos lá, gente! A bola está com vocês!